Leva a sala do clube, mostra a tua beleza, eu quero ver tua face Leva a sala do clube, mostra a tua beleza, eu quero ver tua face Leva a sala do clube, mostra a tua beleza, eu quero ver tua face Só quero ver você Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você O que é que os anjos vêm e os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm e os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm e os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm e os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm e os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm e os fazem se prostrar?